É de fundamental importância que os profissionais da linha de frente, os profissionais da saúde e da educação, tenham seu olhar treinado, calibrado, para reconhecer os sinais de risco para o desenvolvimento atípico ou para o transtorno do espectro autista. Se você tem interesse nesse assunto, se inscreva na nossa segunda maratona TEL, treinando o olhar. Nela, eu farei vídeos comentados de crianças com desenvolvimento atípico em comparação com o desenvolvimento típico, para que a gente possa calibrar o nosso olhar. Esse evento é 100% online, 100% gratuito, com aulas gravadas.